Eu vejo em teus olhos a dor de perder Alguém que se ama e não quer compreender Parece que o mundo acabou pra você Melhor que ninguém eu consigo entender Essa dor Você não consegue ver o que o amor reserva pra nós dois Em meu futuro eu quero estar com você Parece que nada que eu faço é o bastante pra fazer Você entender de uma vez o que eu quero te dizer Que você precisa de alguém que faça seu peito acelerar Com simples beijos e abraços te faz flutuar E mesmo com seus defeitos seja capaz de te amar E só você não vê que eu Há tempo já estou tentando te dizer Eu vejo em teus olhos a dor de perder Alguém que se ama e não quer compreender Parece que o mundo acabou pra você Melhor que ninguém eu consigo entender Essa dor Você não consegue ver o que o amor reserva pra nós dois Em meu futuro eu quero estar com você Parece que nada que eu faço é o bastante pra fazer Você entender de uma vez o que eu quero te dizer E você precisa de alguém que faça seu peito acelerar Com simples beijos e abraços te faz flutuar E mesmo com seus defeitos seja capaz de te amar E só você não vê que eu Há tempo já estou tentando te dizer Que eu sou essa pessoa pra você Que você precisa de alguém que faça seu peito acelerar Com simples beijos e abraços te faz flutuar E mesmo com seus defeitos seja capaz de te amar E só você não vê que eu Há tempo já estou tentando te dizer Que eu sou essa pessoa pra você Eu vejo em teus olhos a dor de perder Que eu sou essa pessoa pra você Abertura